O patriarca Maurício Cavicchioli comemorou o aniversário de 70 anos com uma festa repleta de amigos e de muita animação. 70 anos é uma boa vida, graças a Deus, a saúde, a gente chegou até aqui. Mas é uma continuidade, viver os amigos, que Deus ajude nós, que dê saúde para nós tudo, para a gente encontrar muitas vezes. É o que interessa, que Deus ajude a gente com saúde. Porque sem saúde a gente não é nada. Deus dando saúde, a gente trabalha, a gente tem o prazer de ter com os amigos em redor da gente. Eu agradeço a vocês, a todo mundo. E a Deus, família e os meus amigos. Tudo foi organizado com muito carinho, com muito amor. Para ele, por ele. 70 anos, é uma pessoa maravilhosa, que me ensinou tudo. Tudo que eu sei na minha vida, foi meu pai que me ensinou. Meu pai e minha mãe, é claro, né? Mas meu pai é o meu porto seguro. Ele é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Não, não, não é o que diz Новo Noto. Amém. Amém. Minha.